Mãezinha Azul 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 É a Júlia a gritar O que será? Azul 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 Júlia 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 Ai Que desgraça A nossa filha Meu Deus Minha filha Ai Meu Deus Oh Minha filha Móis Minha filha Ai, minha filha morta! Ai, meu Deus, que desgraça! Ai, minha filha morta! Ai, meu Deus! Ai, graças ao nosso! Que grande castigo, meu Deus! Amém! Júlia, Júlia, a nossa menina, Júlia, a nossa menina. Maria, Maria. Música Cremou a todos os meus filhos, mas esta, esta era a luz dos meus ósfagos. Ai, mulher, que triagem feia para eles, para merecê-los tal que eles viram. A CIDADE NOBRE Está viva, louvado seja Deus, ali não está, coitadinho, olha para ele. Salvas-te-a, eu ainda não estou em mim, louvado seja Deus, foi ele quem te enviou, Elidio.